Olá lindezas, no vídeo de hoje eu trago o passo a passo desse ninho redutor que eu fiz pra minha bebê. Eu fiz em uma cor só, com esse detalhe de lese, mas você pode usar a sua criatividade, colocar o interior de uma cor, o lado de fora de outro, dá pra usar de duas cores, né? E usar a criatividade mesmo aí. Então vamos lá ao passo a passo. Eu recomendo você comprar um metro e meio de tecido, tá? A gente vai usar toda a largura desse tecido e esse ninho tem mais ou menos 1 em 10 de comprimento, ainda tem aquelas tirinhas que a gente vai usar pra fazer o viés, então um metro e meio pra ficar assim, uma sobra legal. Eu peguei esse tecido, ele já tava dobrado, né? Dobrei mais uma vez e vou colocar o molde do meu ninho aí no meio. Eu vou deixar o molde aqui embaixo pra vocês baixarem em PDF, depois é só vocês imprimirem no A4 e juntar, sabe, as partes. Eu vou deixar enumeradinhas e vocês montam aí na casa de vocês. Vamos recortar no formato certinho desse ninho. Depois de cortado, ele vai ficar assim, ó, com duas partes, né? Uma em cima e outra embaixo. Agora a gente vai pegar essa parte de dentro do ninho que tá marcada e cortar uma outra parte. Ou do próprio molde que você já usou, né? Você corta essa parte do meio aí. E aí nós vamos marcar aonde vai ser aquela parte que o bebê vai ficar deitado, sabe? Eu usei um lápis de alfaiate pra poder marcar. Aí coloco de um lado, né, no meio do ninho. Aí marco, depois viro pro outro lado e marco o restante. Pra colocar no meio do ninho, onde o bebê deita, eu usei esse acrilom, tá? Eu dobrei ele uma vez e depois mais uma vez pra poder cortar. Gente, vocês vão ouvir no fundo a minha bebê falando, eu acho. Eu cortei um pouco maior, que é aquela parte do meio que a gente cortou do moldes, pra poder costurar e dar uma sobrinha, ficar bem presinho, sabe? Depois eu peguei uma dos tecidos do ninho, coloquei o acrilom no meio e alfinetei ele no centro certinho, pra poder depois a gente costurar esse acrilom. Depois peguei a outra parte e nela eu vou colocar essa lese bordada e também cortei um pedaço de uns quatro dedos de largura do tecido pra que a gente possa fazer o viete. No ninho tem uma risca nessa ponta arredondada, que é o meio, né, dessa parte. Então a gente vai pegar a lese, fazer banhinha na pontinha dela, igual eu tô mostrando aí, ó, tá? Você faça a banhinha, eu só mostrei pra vocês. E vamos posicionar ele junto com esse viés. Dobro um pouco dele pra dentro pra fazer o acabamento e posiciono ele na metade dessa parte redonda aí do ninho e começo a alfinetar. Junto com o viés eu já vou alfinetando a lese também, tá? Pra poder ficar embutidinho, tudo bonitinho, quando o ninho estiver pronto. Então já vou costurar tudo junto. Mas aí antes de costurar eu alfineto primeiro, pra poder ficar mais prático, né, e ajudar aí na hora da costura. E vamos alfinetando em toda a volta do ninho até a outra metade dessa outra parte redondinha aí do ninho, né, do outro lado. Depois disso nós vamos passar a costura, prendendo, né, esse viés e essa lese e vai ficar dessa forma, ó. Eu vou posicionar o meu tecido com essa lese pra parte de cima e depois vou vir com a outra parte onde a gente colocou o acrilão e vou posicionar com o acrilão pra cima, igual vocês estão vendo. E depois vou unir todos eles com os alfinetes pra que a gente possa passar a máquina fazendo a união dessas duas partes do ninho. Aí a gente vai começar a costura do mesmo lugar onde a gente começa essa barra de lese junto com o viés. Depois de tudo alfinetado, é só fazer a junção, né, na máquina. Agora eu vou dar uns piques, né, uns cortezinhos em volta do meu ninho todinho na margem que sobra, tá? Cuidado pra não chegar até a costura e cortar essa costura. Depois de dar esses piques, nós vamos desvirar o ninho, botar ele pro lado certo e vai ficar dessa forma, ó. O próximo passo agora é bater uma costura na outra ponta desse viés, né, que a gente colocou dobradinho de fora a fora do nosso ninho. Na máquina, você vai virando ele contra a lese, ó e vai costurando ele de forma que ele fique retinho bem acomodado ali. Por dentro desse viés, a gente vai passar a fita aquela fita que vai fazer o ninho ficar franzido depois de cheio. Depois de costurado, ó, vai ficar dessa forma. A gente vai posicionar de novo o ninho esticadinho e vamos colocar os alfinetes do acrilom pegando tanto no tecido de cima como no tecido de baixo que a gente vai fazer essa união dos tecidos, tá? Com o acrilom no meio. Então, é importante pegar o tecido de cima e o de baixo, igualzinho vocês estão vendo aí, ó. E aí é só bater uma costura em volta todinho desse acrilom. Agora nós vamos pegar uma fita e vamos passar essa fita por dentro dessa parte do viés que nós fizemos. Eu tô usando um grampo pra poder passar essa fita mas você pode usar um passador ou outra coisa aí que você esteja acostumada a usar. Eu dou um pique na ponta dessa fita passo o grampo passo ela pelo meio do grampo vai ficar presinho assim e vou passar essa fita todinha por dentro desse viés até ela sair do outro lado do ninho. vou cortar essa fita deixando uma boa sobra, tá? pra poder a gente puxar e depois fazer um nó e se você achar que ficou muito grande você corta um pouquinho mas é bom que ela fique passando pra poder não faltar fita na hora de deixar ela esticadinha dessa forma. Eu comprei um quilo de fibra pra fazer o enchimento das laterais da borda do ninho. Foi bastante até depois eu vou mostrar pra vocês que sobrou dava pra fazer uns dois ninhos então fica aí caso você queira fazer pra vender e vou pegar essa fibra ela é bem maleável ela desmancha assim você vai colocando o quanto que você quer dentro do... como enchimento, né? E aí fui colocando nessa parte redonda do ninho até ele ficar bem cheinho do jeito que eu queria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E foi essa quantidade, ó, que sobrou. Dá pra fazer outras coisas ainda. Agora nós vamos fechar essa parte que ficou aberta. É só você dobrar pra dentro as duas partes do tecido e bater a costura por cima. Tanto dessa parte arredondada quanto ali do meio onde o bebê deita. Prontinho o nosso ninho, gente. Agora é só puxar, né, a fita pra poder dar um laço e formar as bordinhas do ninho. Ficou a coisa mais fofa, né? Eu amei esse ninho. Aí no vídeo vocês estão vendo que eu estava grávida ainda. E hoje eu já tenho minha bebê. Ela já vai fazer três meses. E eu uso muito esse ninho. Aonde eu vou eu levo esse ninho. Se eu quero deixar ela no sofá eu boto no ninho. Boto na cama também. Fica uma ótima ideia pra vender. Você lucrar aí um dinheirinho. E aí você usa a imaginação. As cores que você quiser usar. Porque fica muito bonitinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa o seu gostei. Se inscreva aqui no canal pra conferir mais costurinhas que vão vir por aí. Mil beijos. Até o próximo vídeo. E tchau. Ah, e se você fizer e postar lá no Instagram. Me marca que eu quero muito ver, viu? Beijos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri